Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre esportes de invasão. Me acompanha no slide. Esportes de invasão e suas relações. Relações com o quê? O que são os esportes de invasão? Vocês conseguem lembrar? Então, o que nós já sabemos? Será que as condições nas quais os esportes são desenvolvidos são justas? Quais as relações que envolvem o acesso à prática dos esportes de invasão? Quando nós nos questionamos, o que nós pensamos nessas condições justas? Nós temos o futebol, espetáculo, atletas profissionais. Nós temos, por exemplo, países que conseguem colocar na prática dos esportes coletivos, lá desde a pequena infância, já, essas crianças praticando, praticando, praticando. Mas, daí, nós podemos ver uma outra realidade. Então, nós podemos ver uma criança lá com aquela bolinha surrada. Será que essa criança, com essa bolinha surrada, com essa bolinha furada, ela vai ter a mesma oportunidade, talvez, de chegar a ser um atleta profissional do que aquela outra criança que, às vezes, desde pequena, o pai colocou numa escolinha de futsal, futebol de campo, com chuteiras das diversas marcas, materiais esportivos, apoio. Então, infelizmente, quando nós pensamos nesses esportes, não só de invasão, mas todos, nós temos essas questões. O que são os esportes de invasão? Conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra defendida pelo adversário. Pode ser gol, cesta ou touchdown. Protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo, né? Como também outros exemplos, basquete, frisbee, futebol, entre outros. Quais que são alguns exemplos, então, desses esportes de invasão? Nós temos o futebol e o futsal, basquetebol e handebol, que são aqueles mais conhecidos por nós, né? Mas nós também temos o futebol americano, modalidade que está ficando muito conhecida atualmente no Brasil, inclusive praticada por várias equipes. Nós temos o rugby, hockey, polo aquático, modalidade diferente, né? Polo aquático, vocês não estão muito acostumados. Ai, é aquele que parece o handebol na água, não é mesmo? Mas também é considerado um esporte de invasão. Quais que são as características comuns a esses esportes de invasão, então? A bola ou um implemento central, né? Nós temos um terreno que é sempre demarcado. Meta ou alvo a atacar e alvo a defender. Muito importante, então, porque eu vou ter esse objetivo, eu vou ter esse alvo, que é onde eu vou levar essa bola. Companheiros ou parceiros, então, esses esportes de invasão sempre caracterizados por ser uma modalidade coletiva, né? Vários adversários e diversas regras que permitem, como eu penso em esporte de invasão, é esporte com contato. Então, eu preciso dessas regras, desse respeito às regras, para evitar possíveis lesões ali aos meus adversários. Algumas outras características são disputas competitivas e complexas, exigem a presença obrigatória de uma arbitragem neutra, então eu sempre preciso de um árbitro nessas modalidades, dependendo da modalidade mais de um ao mesmo tempo, né? No futebol nós temos o árbitro, mas nós temos os auxiliares, né? Vulgos, bandeirinhas, que nós chamamos. A limitação na duração do jogo, apontar critérios da avaliação, se são gols ou se são pontos, a necessidade do jogador invadir o setor da quadra do adversário para que consiga marcar essa pontuação. Sempre com o objetivo, então, de penetrar nessa meta, nessa área adversária, introduzindo um implemento, que geralmente é a bola, e não permitindo que o adversário faça o mesmo. Toda vez que a meta é penetrada, nós marcamos o ponto. Vence a equipe que obtiver a maior pontuação ao final do tempo estipulado pela partida. Pode ou não haver empaque, dependendo das regras. Temos sempre bolas e equipamentos com as mesmas dimensões. Atividades com técnica e tática específicas e bem definidas. Contemplam teorias e metodologias, tanto de treinamento geral como específico para cada modalidade. Normalmente atreladas ao espetáculo esportivo, questão da espetacularização, e precisa de uma administração específica ali. Nós temos várias modalidades, descrita com números de jogadores, tipo de interação, que são as regras dessas modalidades. Há algumas modalidades que são olímpicas, e outras que não são olímpicas. E é isso, gente. Neste vídeo nós falamos sobre os esportes de invasão. Eu espero que vocês tenham gostado, e até breve. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!